Prenharol bateu na canela dos colorados e na TV O sonho virou pó Tem que esperar pra poder começar tudo de novo Desde o começo Libertadores é desumana O inter não teve chance Falcão é charmoso Mas pinta as unhas do pé Prenharol bateu Na canela dos colorados e na TV O sonho virou pó